70 anos da música Asa Branca, nosso hino do Nordeste, nosso hino brasileiro. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Oi, 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 oi! Salve Luiz Gonzaga, salve Asa Branca, para sempre, no coração de todo brasileiro!